E vai avisando a galera, Ed, nós estamos no Centauro, mano, Ibirapuera, eu tava dando um rolê aqui, três andares, muito louco aqui. Você já viu tudo? Já, não, não tudo, pouco. A gente pensou que você tava de dor de barriga, que você deu uma sumida, eu falei, aí, pra ele sumir assim do nada em cima da hora, foi dor de barriga. Eu tava mijada lá, mano, muito louco aqui. E tamo no Centauro de Ibirapuera, velho, muito foda isso aqui. Então eu quero uma salva de palmas pra eles, Michael e Jô, rapaziada. Caramba, irmão, eu vi a estreia e o último, mano. Que louco isso. Você tá entregando a sua idade, então, já, mano. 26. Eu tô entregando a sua. Pode ir pra, pode ir pra. Mano, da hora, mano. Vocês tão bem? Como é que vocês tão, meus irmãos? Show de bola, cara, show de bola. Prazerão tá aqui, já era fã, né? Sério? Demais a contar o programa. Chegou falando do episódio do Cidocca. Trouxe o Filhão. Trouxe o Filhão, tá aí o Felipe. Filhão assiste nós há 200 anos também. Então um beijo pro Felipe aí. É nóis, filho. Tamo junto, viu, monstro? De coração mesmo. Mas eu falei pra ele, ele viu nós, tipo... Falei, você é louco. É? Você é trouxa. Olha o seu pai, caralho. Seu pai é campeão da Champions League. Aí você vê um gordinho, fica... Não, irmão. Você vê dois gordinhos bons, né? Não, tamo junto. Ó, lembra do gol do João em cima do Palmeiras? Não, ele vê e lembra. Puta, 3x0. Você fez um golzinho, não foi, desse jogo? Num 3x0? Comecei um molequinho demais. Eu gostava muito. Jô, Bobô e a Buda. No 3x0, eu dei o Passa, acho que foi. Eu dei um Passa, acho que foi. Lá, você passa... Isso, o Carlitos faz o... Ai, caralho, eu lembro, mítico. Não, Carlitos, como Rosinei, Rosinei. Ó, respeita, tá? O quê? Meus atacantes eram Jô, Bobô e a Buda, filho. Maravilha. Ó, eu queria saber quando vocês se conheceram, pra saber... Porque, tipo, imagina, né, mano? Vocês devem conhecer tanta gente e tal. E devem se encontrar poucas vezes. Tipo, vocês devem ter vários amigos que são muitos parceiros, mas se vê poucas vezes. Então, vocês já chegaram a, tipo, se ver bastante fora de jogo, de trabalho, ou só trabalhando mesmo? Não, acho que as duas partes, né, mano? É, a gente era... E, pô, tava sempre... Quando jogava fora também, de vez em quando a gente jogava contra, então sempre se encontrava. E seleção direto, né, irmão? No ônibus a gente fazia o pagode, que a gente adora, né? Não tem jeito, não, irmão. Você tá louco? A gente fazia o pagode no ônibus, aquela bagunça boa. Qual o seu instrumento, Maicon, de preferência? Ah, não, tipo, percussão assim, eu vou em tudo, mano. Pandeiro, tantã, essas paradas assim, recu, recu é no com nós. Ah, caramba, eu gosto assim, é malandro. E você? Ah, eu vou também de toda a percussão. A percussão é nóis. A percussão é nóis. No meio de corda, eu tô foda. Nem falar que você tá zinho. A gente sabe das responsabilidades, sabe? A gente sabe que tem que dar exemplo. Mas a gente não deixa de ser um ser humano que conversa, que dá risada, que tem uma vida normal, que tem pai, que tem mãe, que tem os amigos. Cara, tudo isso faz parte do ser humano. Faz parte do trabalhador que faz o seu expediente ali e... Depois descansa, né? Só que tem que ter um horário pra descansar, né? Tem uns horários aí que o cara passa meio direto, né? Tem uns horários que você tem que descansar, né? Mas como que vocês lidavam com isso? Dessa parada? Tipo assim, caralho, eu fico vendo, né? Eu falo, nossa, eu não tinha paciência pra ser jogador. Deve ser muito legal essa vida, mas também a galera em cima, criticando, enchendo o saco. Não, vocês veem que jogadores cada vez menos falam em lugares. Tipo assim, isso aqui é raro. É raro. Você não sente que é raro? Tipo, vocês são de uma geração passada. Vocês já pararam. Então, tipo, vocês lembram do quanto se dava entrevista antes e hoje em dia vocês não têm nem vontade, pô. Nossa, jogadoria. Você vê os caras lá, pelo menos eu quis dizer, você vê o cara lá e você fala assim, pô... Aí vai vir. Ai, caralho. Por que você não fez o gol? Caralho, porque eu errei, irmão. Eu errei o gol. O que você tá sentindo após essa derrota de 3 a 0? Tô da hora, tô bem. Tenho a impressão que a torcida europeia parece ser mais morna. Aí a gente fala assim, pô, os caras devem ser mais de boa. Olha, eu falo por mim, sim. Lá não dava nem pra ir em restaurante, cara, quando o time tava bem assim, tá ligado? O povo não deixava nem você comer direito. Você tinha que estar dando autógrafo, batendo foto. Então, assim... Mas é a impressão quando tá ruim. É igual do Brasil ou é um pouco diferente? Não, não, não. Quando tá ruim, eu acho que quem resolve eram os jogadores mesmo. Fazia aquela reunião entre a gente mesmo e nós resolvíamos o rolê. Não tinha essa pressão de torcida invadir o ICP, essas paradas assim, não. Comigo nunca aconteceu, né? Então, assim, eu não... Por esse lado, assim, eu vejo que é diferente. Fala, pergunta pra ele. O ano foi o momento ruim dele na Europa? Foi junto com quem? Campeão da Champions e tudo. Não tem, né, porra? Isso que eu ia falar, mas... Você tá falando também, hein, meu? Mano, mas tipo assim, eu cheguei no Mônaco em 2004. Os caras tinham recém-se sido campeão da Champions. Toma, pô. Aí no outro ano, o que é que você tem que fazer? Tem que ganhar de novo, não é? Não ganhou. Momento ruim, tá ligado? Esse momento foi horrível na sua cara. Aí o presidente, um dia antes, chegou pra gente e falou assim, ó... Se ganhar e classificar, 100 mil euros pra cada um. Caralho! 100 mil euros naquela época dava pra fazer uma... 100 mil euros pra cada um. Pra todo mundo do time, todos jogadores. Todos jogadores. É, não, ele falou nesse dia. Ele era o... Pô, tanto é que a Suning depois até foi pra Inter de Milão. Depois eles fizeram a parceria. Foi, foi, foi. Você lembra? Aí o... Aí todo mundo... Aí o Ramírio, os caras falaram... Mano, tá uma boa. Mano, cem mil euros. Vamos embora. Ele já fazia mil real. Sim, mil euros. É? Já fazia as pontas e, pô... O Ramírio deve ter corrido por três, né? Por quê? Não. Corre muito, né? Mano, aí... Olha aí, assim... Aí beleza, vamos lá. O jogo... Aí saímos 2x0, velho. 2x0. Saímos 2x0. Ou 2 gols do Alex Teixeira. A Teixeira fez 2x0. Aí, no segundo tempo, os caras fizeram 1x0. E depois, na metade, os caras empataram. Faltando... Aí entrou o Tal. Eu lembro até hoje o nome. Porque quando eu falo com o Ramírio, eu falo... Fala Tal. Ele fala... Fala Tal, cara. Ele fica louco. Mano, então o Tal, o moleque. Já lembro. Pô, o Ramírio viu aquela arrancada dele. Daquela passada dele. Blá, blá, blá. Daqui a pouco ele... Pim, pimpou o moleque. Moleque, sai o cara a cara com o goleiro. Era só fazer. Era só fazer e sair para o abraço. 100 mil euros. 100 mil euros já como aqui para a gente. Pô, o moleque vai tentar cavar. Cavar na mão no goleiro. Chega no vestiário. Chega no vestiário. Ele pegou ele por aqui. Aí você falou assim... E eu falei... Você tem que falar inglês, irmão. Não esquece. Ele falou... Não quero saber inglês agora, irmão. Filha da puta. Você lembra? Você lembra que... 80 é 100 mil euros, meu irmão. Você não tem noção o que é isso, moleque. Fala Tal. Desesperado. Aí eu só ligo para ele. Eu chamo isso aí de Tal. Fala Tal. Ele é Tal. Todo mundo manda no Instagram do Ramirez. Fala Tal. Tal. Ganharam? Não ganharam? Empatamos. Isso aqui ganhava pra classificar. Tinha que ganhar pra classificar. Cara, que 15 anos do nada é profissional. É porque era muito bom, mano. Do nada. É, mano. Por que foi? O cara pega um moleque de 15 anos. Pega o seu moleque pelo cangote aqui. Moleque, já está pronto. 15 anos, irmão. 15 anos hoje em dia. Tem que estar pronto, né? E aí fui lá. O meu pai era muito amigo de um diretor que tinha lá. O Juarez Soares se chamava. E ele deu a oportunidade pra me fazer um teste lá no Infantil do Grêmio. Aí foi eu e meu irmão, que eu tenho irmão gêmeo. E aí fomos lá fazer o teste. Quem joga mais? De a posição? Nessa posição? Qual que era? Não, era meia direita, cara. Meia direita. Quem me botou na lateral foi meu pai. Olha os pais, olha os pais, olha os pais. Se meu pai me bota na lateral, ele agradece hoje. Ele agradece o pai dele. É, hoje você agradece. É verdade. Foi um lateral que jogava comigo, que teve que fazer uma cirurgia na unha. Cirurgia na unha? É, velho. Falei, não, você está de sacanagem, brother. Porque lateral corre demais, irmão. Corre. Nossa senhora. O campeão é grande, né, pai? E aí quando eu vou, tipo, da categoria do Infantil pro Juvenil, você tinha que fazer uns testes lá, né? Você faz uns testes e tal. E aí o cara me dispensou. O treinador do Juvenil me dispensou e eu voltei pro Cricilme. O treinador do Cricilme, a Juvenil, era o meu pai. Então daí foi o meu, né, cara? Só cheguei lá já de mala pronta, né? Se não me botar aí, eu mato sempre. É família, irmão. É família, irmão. Mas eu acho que às vezes acontecem essas coisas que vocês não conseguem achar até a explicação, né? Ah, tem aí que, meu Deus. Só foi. O que você está falando? Falou louco, hein, João? Melhor não falar, hein? Não, mas é que... Tem o Mike que você não tem a explicação. Eu ia dar uma de jornalista agora. Eu ia falar pro Michael. O Michael, qual foi a mais dolorosa? A de 2010 ou a de 2014? Então deixa eu fazer essa pergunta. Pode fazer. É melhor no sete a um jogar ou tá no banco? Eu ia puxar devagar essa. Ah, a seleção sempre jogar. Mas eu tô procurando os caras até hoje, né? A gente tem que ficar procurando. Ainda bem que a gente tava no dope, né? A gente caiu no dope depois do sete a um. Vocês não... Como foi esse dia pra vocês? Nossa. O meu foi uma merda. Imagina isso. Não, ninguém falava nada, né, mano? Pô, a gente foi... Todo mundo quieto. O jogo foi Belo Horizonte, né? A gente voltou pra... Pô, BH. Pra... Pra grande, né? Pô, e lá? O clima tava massa, né? Em Belo Horizonte, cara? Não, tava... Ele contra o Chile nos pênaltis e tal. Então tava um clima assim. Ô, esse jogo aí, mano... Nossa, contra o Chile, irmão. Que eu não sei um atacante lá do Chile. Dá um balaço no travessão, mano. O travessão faz ação. Foi, 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 foi. Então esse dia foi uma bela... Ah, esse do Chile foi da hora. Mas eu queria saber como é que ficou a seleção, o grupo naquele momento, quando perde o Neymar, mano. Porque eu acho que você... Não sei como vocês estavam pro jogo da Semi. De cabeça, assim. Porque perde o Neymar. Não sei como... Porque vocês sabiam da gravidade da lesão dele? Naquele momento ou nem passaram pra vocês? Tipo, ó, só tá fora. Não, só o doutor que falou, né? Que ele foi dar entrevista depois e... Rodrigo Lasmar. Falou, ó... Não sei... É, foi o Rodrigo Lasmar ou o Loco? Foi o Runk. Foi o Runk ou o Loco? Foi o Runk ou o Loco? Foi um dos dois. Foi o Runk, cara. E aí só falou, ó... Ele tá fora. Porque não tem o que fazer. Nossa. É, a lesão é grave e tal. E, pô, o Neymar é meio time, né, velho? É. O Neymar joga demais, velho. Tem condição. Peter Cech no gol. Nossa, os caras eram fenômenos. Terry. Ashley Kuhn na lateral esquerda. Então, tipo assim, quando passou dos caras ali, a gente falou, não, acho que vai dar, mano. Batemos no time forte. É, porque o CSKA, tipo assim, vai ser o osso. Porque tinha uns dois irmãos lá que jogavam lá na zaga. O Belezusk. Isso. E aí, tipo assim, vamos passar aqui, mas só que chegava na semifinal se pegava o Barcelona. Pô, daí é foda, né? Aí, só chegando na final mesmo, sendo campeão pra falar que, tipo assim, pô... Ainda pegaram o Bayern também, o Bayern... E pegavam o Bayern na final ainda, entendeu? Então, assim, o Champions é foda, mano. Mas qual foi o jogo mais difícil dessa campanha que você fala assim, meu Deus, aqui nós vamos cair? Não, o jogo de volta contra o Barcelona. Porque o primeiro jogo foi 3-1 pra nós em casa. Mas depois a gente foi no Camp Nou lá e tinha 120 mil pessoas, mano. Nossa. E o anão daquele jeito, deblando 10. Tiago Motta ainda me vai expulso com 25 minutos. Eu mesmo, essa é uma... Ele tava... O que? Meu Deus. E aí o Tiago Motta ainda vai expulso com 25 minutos de jogo. Nós com um A menos, o anão daquele jeito. Eu falei, meu Deus, mano. Não tinha muita rivalidade, assim, não. Não sei o Cruzeiro que odiava, queria que todo mundo morresse. Mas o resto de todo mundo era assim, cara. Eu via jogar em São Paulo, eu via jogar não sei aonde. Era todo mundo, não, estamos torcendo pra você lá no Libertadores, mano. Vamos lá, não sei o que lá. Era legal isso aí, cara. Entendeu? Não era... Vai jogar o Corinthians. Corinthians aonde vai, mano. É odiado, mano. Não, o Corinthians aonde vai... Quem gosta do Corinthians é só a torcida... É só o Corinthians. É verdade. É só nós que gosta do Corinthians. É só o Corinthians que gosta do Corinthians, irmão. Às vezes eu queria não gostar. E o Corinthians vai estar tudo bem também, irmão. É contra todos, irmão. Não, pra mim assim é melhor também. Pô, o Maico. É, irmão... Ele vai ficar chorando, né? O papo inteiro querendo você ir pra... Mano, e agora não dá mais tempo se ficar correndo... De meia, de meia. Não, não, não. Não, não, não. Meia. Se correr atrás do moleque aí hoje aí não dá. Os membros do Corinthians nem correm, cara. Não, não, não. Não, eu tô falando dos adversários, pô. É. Você tá louco. Tô enchendo o saco. Ó, você viu o laço do Fernandinho marcando o Vinícius Júnior? Ah, mano. No último jogo lá do Mercedes. Véi, não dá pra marcar uns caras desses. Não, não dá. É difícil voltar pro time informador assim, mano? É, mano. Porque é teu coração, né? Aí você relembra tudo que passou, como você chegou até ali. Não, aí você vira um torcedor jogando. Eu, pelo menos eu, eu me senti assim. Até minha esposa, até ela ficava assim de... Perdi os jogos, eu sempre fui um cara que sempre... Fui muito competitivo, né? Não gosto de perder bolinha de gol de videogame, nada. Sempre fui muito competitivo. Vocês competiram, vocês só competiram a vida toda, né? É hoje um apelado, quando você vai jogar, você tem que ir pra ganhar, irmão. Não, esse negócio de ficar ali pra fazer graça... Isso aí é mal de lateral direita, irmão. Não, não, não. Sério, juro. Já foi no jogo festa do Cafu? Ele deu um rodo numa senhora. Tá certo, tadinha da senhora, mas tá certo. Não, não, mano. Eu queria jogar Libertadores. Eu fui jogar Libertadores em 2022 pro Cucuense. Porque todo ano, exemplo. Ficou campeão em 2005, Libertadores no outro ano. O que que eu fui? Saí, fui vendido. Voltei em 2017, fui campeão brasileiro. Libertadores, fui pro Japão. Fui vendido. O quanto vocês mandam pra onde vocês vai? Tipo assim, mandam assim, tipo... Óbvio que vocês decidem, ninguém vai pra onde não quer. Mas não é uma decisão só do jogo, não é uma decisão só do Michael. Pra onde o Michael vai, o clube. Ou é? A família influencia muito também, né, cara? É o que mais influencia. É o momento que você tá vivendo no clube, você acha que ali já deu o seu tempo também. Então daí você fala, ah, vou criar novos ares, vou pra outro lugar e tal. Isso aí tudo influencia, né, cara? Mas a decisão sempre é do jogador, irmão. Então a gente não tinha um elenco de grandes jogadores. Nossa, aquele... Mas a gente tinha excelente, bons jogadores que se encaixavam no esquema tático que o cara ele queria naquela época. Ele tinha as melhores peças pra ele, né? As melhores peças pra ele. Pô, um bom volante que marcava muito bem, que era o Gabriel. Tinha o Michael, tinha subido da base com uma boa saída de bola. Tinha dois zagueiros bons, altos. Pablo e Babuena. Pablo e Babuena. Aí tinha o Fagner. Aí a Arana, com aquela grana menina também subindo. Então aí você vai encaixando uma... As características vão se encaixando. O Rodriguinho... O Arana, ele combinava quantas canetas ele ia dar? Eu pagava cem reais pra ele. Cada caneta. Ele falava... Gastou quanto? Ah, eu gastei um dinheirinho. Porque todo jogo o menino dava uma caneta, mano. Mas ele gosta, ele gosta. Mas já era uma aposta fixa. Não, é que eu fiquei sabendo. O ano inteiro. Eu falei pra ele, ele falava assim... Que eu falava assim, cara, que facilidade você tem pra dar caneta. Ele falava assim, mano, eu dou a caneta a hora que eu quiser, pô. Eu falava, aí, para. Isso foi logo no comecinho, né? Eu falei assim, então tá bom. Então, sem prata, então, por cada caneta que você der. Ele começou, aí vinha a mão e ele pá. Aí no outro jogo, aí eles só chegaram lá no armário, já chegava e já botava lá o cenzinho dele. Que da hora. E ele falava, aí, que bom. Você foi mais um motivador ali, cara. É o tal do incentivo que ele tava falando. Entendeu, né? É, que da hora. Nossa, se eu fosse o Arana ia falar assim, ó, três antes, tá? O jogo contra o Botafogo que teve foi aquele gol chorado do caramba. Aí teve aquele jogo contra o Palmeiras que eu falei, mano, esse é o jogo. É, esse é o jogo. Jogou pra caramba, meu irmão. Obrigado, hein. Deixa eu te agradecer. Essa foi, isso aí eu contei, eu acho que eu falei com um parceiro uma semana passada. Isso foi a primeira vez que eu vi na minha vida uma torcida e cobrar o time em primeiro, mano. Mano, nós tínhamos em primeiro. O Palmeiras encostando, irmão. Mano, é, o Palmeiras tava 12 pontos. O Palmeiras tava 12 pontos, virou o turno, tava 12 pontos de diferença. O Corinthians acaba o primeiro turno invicto. É, e veio. Aí começa o segundo turno. Mano, acho que as primeiras seis rodadas o Corinthians, tipo, empatou 12 e perdeu 4. É, foi. Foi perdendo. Aí o Palmeiras foi, tipo, de 12, foi caindo pra 9. É. Tem hora que ficou 6. Enquanto o Corinthians tava, acho que 4. 5. Tava 5. Tava 5. Se perde, o Corinthians ia ficar 2, mano. É. Faltando 4, 3 rodadas. 4 rodadas. E o Corinthians ia jogar fora e os cara em casa. E aí a torcida chegou arregaçando. Não, a torcida fez um acordo, velho. Então, aí foi que eles foram lá. Pô, aí foi aquela loucura, né? Os caras pegavam, e aí, mano? Pô, você tá maluco. É uma conversa tranquila, né, mano? É, bem tranquilinha, pô. Bem tranquila. O cara só falta botar arma na tua cabela. Nossa, louco. Aí os caras, irmão, os caras tão chegando já, mano. Os caras do Palmeiras, tio, sei o que lá. Vamos correr. Aí eu falo, calma, mano. Nós estamos no primeiro jogo em casa. Ele falou assim, então, vamos fazer o seguinte. Você vai vir amanhã no treino, mano. Aí foi a primeira vez que um clube, que uma torcida entrou. 30 mil pessoas em um treino, mano. 30 mil na arena. Aí mandaram, pediram pra colocar o treino na arena. Porque eles iam botar 30 mil. Eles botaram 30 mil treinando, parece ser a jogo, mano. Isso fez diferença pro jogo de domingo? Faz, irmão. Faz. Eu não tinha empurrado ele, porque foi uma bola disputada. Ele fala que eu empurrei ele. Ele cai, bate no goleiro, no Renan, sei lá quem foi. E aí o juiz vem me dar cartão. E aí ele chega e fala assim, não, pô. Ele não me empurrou. Eu realmente tropecei e bati. Aí ele retira o cartão. E aí eu ia ficar fora da semifinal. E na semifinal foi um a um em casa e eu faço o gol. Você tinha feito o gol no Morumbi também. Você tinha feito o gol, então. E aí eu falo, ah, do moleque. Caramba, moça. Resenha, velho. Então aí ficou... Aí ficou marcado. Aí os caras falaram, você tinha que ter falado também que não bateu na tua mão. Eu falo, gente, vocês não conhecem torcendo o Corinthians. Quando foi o Fluminense, do título, né? Que foi em 2017. Eu tava lá. Pô, aquele jogo ali também. Quando as coisas você tá confiante, velho. Mas o Corinthians começou perdendo no primeiro minuto de jogo, tá? Não, mas... O do... O do... O do dourado. Não do dourado não, o zagueiro. O do zagueiro, isso. E uma coisa de bola parada que o Caribe mais cobrava a gente, cara. Tomou um gol de bola parada. Aí o Clayson entrou, te deu duas acessões, foi? É, mas então eu quero saber, quem não viu, o que você fez que foi o seu melhor jogo? Além de ter ganhado. Foi, é, foi os dois gols do que... Ele fez os dois da virada. Da virada e aquele jogo ali, se ganhasse, a gente ia ser campeão. Mas assim, durante a partida mesmo, assim, os pivôs, né? Que saia certinho, bola aérea. Que nós tínhamos uma coisa lá que era o Cássio já... Os caras nem é nem. Hoje em dia você abre os dois zagueiros, vê os dois volantes. O Cássio já nem... Já saia... Todas vezes você, né? É, ele fala assim. Se vira aí, já. Vai, vai, vai... E vai pra trás, quando o João subir, você só corre. Não aguento mais viver de TBT, João. Você acha que tem salvação, Igão? Vamos acabar o programa, né? A gente tá lá no horário. Vai ter. Vai ter, vai ter. Não quer mesmo, né? Ah, se chegar o Covid... Confia. Michael, eu acho que se te chamasse pra jogar de novo, você jogaria. Não, dá um tempo pra treinar. Eu seguro o rolê, mano. O Jô nem sabe. Não, isso aí é sério mesmo. É sério mesmo. Eu ri, porque você falou muito sério. Eu falei, mano... Se dá um tempo pra me treinar, eu seguro o rolê. Eu sei, mano. Você tá muito bem. Você. Só quer puxado, você tá ligado? Para aí agora, mano. Deixa eu dar uma... Ele tá amando, tá parado. Deixa eu ainda... Não, mas eu sei, mas eu tô falando. É nesses momentos que chegam as propostas que você fala... É. Não, isso acontece. Isso aí... Imagina. Chega. Chega algumas aí doidas aí, mas chega. Isso aí chega, mano. Chega, pô. Você se edultou, mano. Chega pra ele, porque jogador consagrado de história. Chega. E eu parei tem pouco tempo. Então acaba chegando. Chegou, chegou. Sarabia? Chegou. Não foram, não... Só que na Arábia não dá que os caras ficam com o passaporte no aeroporto, né, pai? É? É, sabia não? Não. Chegou na Arábia, o teu passaporte ficou no aeroporto. Aí você anda lá na cidade sem nada. Se tu não fizer merda na cidade, aí você sai. Com o passaporte... Isso, na Arábia. É, que eu joguei no Emirados. Você foi aquele... Joguei no Emirados. Você foi com a seleção lá com nós, não? Você não foi, eu acho. Não. Chegamos lá, os caras... Passaporte. Ué, passaporte? E o rolê lá dentro, como é que vai ser? Sem documento. Se vira. Os caras não podem, mano. Aí na saída que eles entregam. Sabe o que é o vizinho de porta dele? De porta. Ali. Eu não... Você já falou. É o doído. Tá doído? É, só que eu fico falando isso. O Corinthians pede a minha rede social ficar merda. Taca sacola de bosta na casa dele. Xinga ele. Para o carro na vaga dele, que as vagas dele é do lado das minhas. Vai se fuder, Emirados, que não sei o quê. Xinga ele. Não vou xingar o cara, mano. Não vou. Ele é meu vizinho. Vou confessar. Um dia eu olhei para a porta, só a porta, eu fiz assim, ó. Um dia só. Não, você não sabe. Às vezes tem... Nós tínhamos perdido para o povo. Já cheguei e estava rolando o jogo do Corinthians. E a galera vendo o Corinthians lá. E é muito engraçado. Torcida, eu não vou fazer nada. É a minha casa. A casa do homem. Tá tudo bem. Mano, uma vez o cara falou. Mano, caga numa sacola. Tá graças a que... O cara é doido mesmo. Pô, Duílio, eu estou indo com o Michael aí para casa. Já bate na porta dele, já contrata ele para o Corinthians e já fica de boa. E já volta o Jô também. Espera melhorar, irmão. O Balvin lá está osso. Pô, vai que você só está precisando de mim lá, pô. Isso que eu ia falar. É um fã de rolo, hein? Aí, ó. Rapaziada, eu queria perguntar se vocês curtiram trocar essa ideia. Pô, cara, show de bola, show de bola. Só queria mandar um beijão aqui para as minhas duas filhas, a Marcela e a Manuela. O Filipão já está aqui comigo, então está tudo certo. Marcela e Manu, um beijo para vocês também. Beijo, Marcela e Manu. Curtiu, Ju, meu irmão. Pô, show de bola. Eu sempre fui fã, cara. Ah, falou, show de bola. Eu sempre vi, eu sempre achei maneiro. Não, isso aqui só sentou fenômeno, mano. Só fenômeno. Mó honra, mó prazer mesmo. Isso aí é, o que vocês fazem é tirar onda mesmo. Obrigado. Você fica à vontade. Valeu, obrigado, meu irmão. Obrigado a todos. Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal. Esse canal é oficial nosso do Podpá, certo? Dá o like, se inscreve e aguarde os próximos. Dignidade sempre!